E eu acho que não tem uma notícia muito boa pra mim, que é o quê? Que minha máquina de lavar a louça quebrou. Olha lá, olha a unha da Águia que eu fiz agora. A Natália assistindo o jogo e já tá na hora dela dormir, né? Olha aqui, gente, o bolo ficou pronto, mas ele quebrou. Hello, 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 gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo. Eu já acordei um tempinho, hoje eu acordei com dor de garganta. Agora, quando eu engulo a saliva, não está doendo. Gente, não repara aqui que eu acabei de tomar banho, tá? Eu suei muito essa noite. Nossa, eu acordei aqui, sinto tudo suado, grudento. E aí eu falei, vou tomar um banho, porque... E eu acho que eu tô pra ficar naqueles dias de mulheres, menstruada. E aí, eu tô... Não sei, muda assim, dá uns calorzão, sabe? Bem estranho. E... Aí eu vou tomar um banho pra dar um... Uma refrescada, apesar que tá friozinho aqui hoje. Mas assim, dentro de casa fica a temperatura que a gente gosta, sabe? E é isso. Bom, eu vou passar um cremezinho aqui. Eu uso esse creme aqui da La Roche. Foi um que eu comprei e gostei, assim, sabe? Que não fica pele grudenta. E... Então, eu vou passar ele agora. E aí... Eu vou passar só um... Esse aqui, ó, da Maybelline. É um... Corretivo, né? Ele é legal que ele gira assim, ó. E vai saindo. Ó. Vou passar aqui. Aqui parece que tá bem escuro. Eu não sei se vai tá a imagem assim pra vocês. Mas pra mim parece que tá tão escuro. Mas não tá, sabe? Manchado. Enfim, gente. Hoje eu não tenho muitos planos. O único plano que eu tenho é que eu ia na casa da Ali. Que hoje faz 15 dias. Que eu fiz a unha dela. De fibra de vidro. E eu ia na casa dela. Porque eu ia retocar. Era pra mim ontem, né? Então eu ia fazer a manutenção ontem só. Que ontem eu recebi amigos do Brasil. E aí não deu pra mim ontem. Eu marquei que eu ia hoje. Estava tudo bem pra lá. Eu falo que sim. Só que aí, gente. A cliente vai vir até a mim. A Ali vai vir aqui em casa hoje. Porque ontem, como eu recebi um pessoal do Brasil. Um casal de amigos, né? Ele... Eu comprei as coisas pra ter churrasco. Assim, né? E acabou que... Sobrou carne. Sobrou feijão tropeiro. Arroz. Não, arroz eu vou fazer de novo. Porque eu gosto de fazer arroz fresquinho. Sobrou maionese. Carne, né? Já falei. E aí, eu vou... Eu chamei eles pra vir aqui. Se não quiser almoçar, né? Aí eu já aproveito e faço a unha deles, né? E não desperdiço comida. Não joga fora. Então, eles vão vir aqui. E aí eu vou fazer a unha dela. E mais tarde, tem NFL, alguma coisa assim. Que é o jogo que vai passar na televisão aqui americana. Aí eu também quero assistir. Então, hoje os planos é ficar em casa. Já acordei e desci. E eu acho que eu não tenho uma notícia muito boa pra mim. Que é o quê? Que minha máquina de lavar louça quebrou. E isso, pra mim, é terrível, gente. Porque minha máquina de lavar louça é, assim, um essencial pra mim, gente. Eu amo essa máquina. Me ajuda muito, 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 muito. Nossa, nada a ver. O meu rosto aqui, que eu tô olhando pra vocês. Deixa eu ver assim. Do que eu vejo aqui no espelho. Mas, enfim, né? E é isso. Eu já coloquei o pano de queijo pra assar. O Brian tá ali embaixo, gente. O Brian, olha, eu vou falar pra vocês. E o Brian tá numa fase muito chata. Que é tudo ele chora, tudo ele grita. Sabe, assim, chamando... É, tipo, ele quer... Atenção. Cadê meu espelho de zoom? Porque a pessoa aqui tem que ter um zoom. Mas, não sei. O Brian vem aqui, mexe nas minhas coisas. E some com tudo. Ah, vou passando aqui. Os meus cílios, eles não são curvadinhos. Por mais que eu possa usar Curvex, ele amassa. Mas, ele não fica curvadinho, sabe? Bonito. E... Ai, ai, ai. É um Deus nos acuda pra passar isso aqui. Mas, eu percebi que, quando eu passo, por mais que ele não fica viradinho, o meu olho não fica tão... Como é que fala? Tão apagado, sabe? Eu tenho poucos cílios. Principalmente, na parte de baixo aqui, assim, ó. Eu não tenho quase nada, gente. Quase nada. E aí... É... Eu... Passo só um pouquinho, assim, pra dar uma... Tô limpando aqui, porque depois que seca, o... A máscara, aí você passa isso aqui, ó. Aí sai, certinho. Então... Tenho um pouco de cílios. Eu passo pra dar uma reaussada. Outra coisa que eu ia falar pra vocês. Eu tava falando do Brian, né? Que tá uma fase chata. Enfim, eu tava falando da minha máquina de uma luz, que eu acho que quebrou. Porque eu liguei ela pra funcionar de noite. E ela só esquentou. E não desceu a água. Olha o diferente, gente. Não tem diferença? Eu amo lápis de olho. Ou seja, uma mulher falou assim pra mim que lápis de olho, assim, não tá mais na moda. Mas, ai, gente, eu não acompanho a moda, não. Eu acompanho o que eu acho que fica bom pra mim, sabe? Não sou muito ligada na moda, não. Mas, enfim, né? Prontinho. É só pra... Muscar com uma cara de morta. Ai, ai. Acho que o Leandro tá mexendo na máquina lá. Vamos ver. O que que ele pode fazer pra mim? E então é isso, gente. Eu vou mostrar. Vou descer agora. Vou tomar um café, que eu não tomei ainda. Coloquei uns pães de queijo pra assar. Eu espero que o povo lá tenha tirado, né? Do forno. Se não virou... Ai, meu cabelo já tá grande. Cortei ele bastante. Antes do Natal. Na verdade, é a cabeleireira, né? Dona Laís. Aí... Mas já... Ele cresce rápido, sabe? Mas tô precisando lavar ele. Gente, tô com calor. Tô precisando lavar ele e pintar. Olha, já tá grandão, já. Eu amo meu cabelo grande, gente. Prontinho. É isso, gente. Ótimo dia pra nós. Bora acompanhar meus vídeos. Bora lá acompanhar meu dia de hoje. Vamos ver se vocês vão gostar. Espero que sim. Antes de dar continuidade no vídeo, quero pedir pra vocês deixarem um like. Se inscrevam no canal. Se você não é inscrito aqui. Confere, né? Porque às vezes você tá aqui acompanhando o vídeo, mas você não tá inscrita. Porque eu vejo... O YouTube me entrega que tem muitas pessoas assistindo e não é inscrita no canal, gente. Tipo, de 100%, eles me colocam lá que 40 e poucos por cento de pessoas não é inscrita no canal. Eu não entendo isso, sabe? Não sei se são os dados que é mentira. Sei lá. Eu não entendo isso. Então, confere lá. Dá uma olhadinha aqui embaixo se você é inscrito. Se puder, compartilhar pra poder ajudar aqui na divulgação e no crescimento do canal. E é isso aí. Bora lá pro dia de hoje. Bora lá acompanhar o meu dia. Eu joguei fora aqui, gente. Mas olha o que aconteceu com a minha tábua de carne. Olha aqui. Ela é dura e grossa, viu? Derreteu na máquina. Esquentou. Não lavou. Mas derreteu. Tirei a louça da máquina, gente. Olha, e coloquei aqui de molho, porque secou. Só fica na temperatura quente. Então tá de molho. Vai, Braia. Pra lá, vai. Seu pai trabalhando aqui vai quebrar, vai machucar você. Vai. Quer ficar de castigo? Oxê. Você comeu pão de queijo? Sim. Sim? Mas ele deixou o pão de queijo muito tempo. Tá duro. Tá duro? Feito pedra? Hã? Feito pedra? Não, tá duro pedra. Não, filho. Não. Eu gostaria de falar assim, chegou o pobre na minha casa. Mas a gente não pode falar isso. Tem que falar, chegou os milionários na minha casa. Com o seu novo óculos aviador. A minha mãe. Ô, Chloe. Onde você vai, bonita, assim? Tira o papato aí. Vem, vem. Hein? Tira, tira, tira. Tira. Vem, tira. Vocês vão ir na igreja? Não. Verem dinheiro pra cá? É. Não. A igreja começa às dez e meia? Eu achei que vocês iam na igreja. Mas é isso. Então vocês arrumam assim, todo bonito, chico, pra vir na minha casa? Claro. Nossa. Não tinha tempo que eu não vinha, né? Aí eu quis... Quanto tempo? Não, não. Faz tempo? Faz tempo. Nossa, e esse vestido? Teve um barraco, não queria muito esse vestido. Por quê? Não queria, porque ela tava incomodando, não. Nossa, mas não é brasileiro esse vestido, é? Quer dizer, não é americano, né? Parece ser brasileiro. Ó, Bela. Safada. Vai quebrar? Não, não. A gente tá focando junto. Ah, entendi. É da Disney, tira. Nossa, bem bonito pra ser americano, né? Geralmente não tem uns vestidos... Brasileiro que faz vestido bonito. Né, Bela? A gente usa as borboletinhas e tal. Ô, Bela, você vai rasgar o vestido da cach... Eu quero morrer com aqueles vestidos da Burnham lá. Por quê? Ah, coisa com a fona. Olha só. Ai, não tem muito vestido bonito aqui pra criança, né? Nossa, é com a fona. É com a fona negra. E aí, o que você acha do meu sofá? Senta lá. O que você acha do meu sofá? Não combina contigo. Faz um test drive? Nossa, como assim não combina comigo? Não gosta de coisas, eu gosto de coisa de farmhouse. Ah, mas esse é farmhouse. Vai, acelera o botão. Aqui? Não, aqui. Tem que aprender, eu também não sei ainda. A Liane fazendo o test drive no sofá novo, gente. Não, espera aí. Fica aí. Dá pra dormir aqui, né? Ai, agora eu vou dormir aqui hoje. Aí, ó. Aí ele ajeita aí agora a cabeça. Aí eu faço minha unha aqui, ó. Tem a cabeça aqui. Olha lá. Nossa, é mesmo um sofá desse pras clientes, né? Uhum. Uma poltrona. Você quer no sofá que massageia ou no sofá que não massageia? Eu quero que massageie. Bom, né? Eu não achei que eu paguei caro. Eu achei muito barato. Por isso que eu pego igual. Porque não é, não achei caro. Parcela é 24. Eu acho que parcela, né? Com social secret ou com IT number personal. Muito gostoso. Eu gostei dele. Aí ontem eu já inaugurei ele, né? Derrubei uma taça de vinho todinho no outro lado. É, tá até sujo ali no chão. Derrubou no meu tapete. Virei com tudo. Ah, eu fui sentar. Aí o Braia veio junto. Aí virou aquela zoneira. Aí caiu, derrubou tudo. Ah, ele limpei na hora. Então, tem que coisar as unhas dela. Ah, ele já foi lá em casa também. É. Mas então, eu coloquei o seguro de novo, né, Alex? Você viu o seguro? Me arrumou muito. Porque ele não foi caro. Ele foi 999. Esse daí. Mil dólares, né? Só que eu tinha um crash de mil e pouco, né? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre os valores que eu tinha tudo. Como funcionou. Mas não achei. Tem ledzinho. Bonito, né? Aí falta chegar o outro que vai ali do outro lado. Ou desse lado. Ah, eu gostei desse. E ele não... Assim, ele não é de pano igual eu gosto. Igual você falou. Mas eu gostei do jeito dele. Ah, é bom pra limpar, né? É. Aí, ó, ontem... Já pensou ontem ter derrubado o vinho? Ia ter que... Nossa senhora, eu ia até chorar. Minha máquina quebrou, mas o Leandro consertou agora. Ó a minha louça aqui, ó. Ah, eu sou a máquina. Eu morro. Tô falando, gente, né? Só eu que morro, não. Mas o Leandro mexeu em alguma coisa lá dentro. Mexeu ali num negócio ali. Aí voltou a funcionar. Mas, ó, tirei tudo a louça. Tava de molho. Pra me lavar. Porque secou. Fica duro. E ficou duro. Mas daí eu vou botar de volta. Eu acho que o Leandro colocou muita coisa. Aí, tipo, pressionou. Lá embaixo. Mas acho que voltou a funcionar. Sei lá. Enfim, até mandei um e-mail já pro seguro pra ver. Almocinho pronto. Ué, por que que o forno tá ligado? Ai, gente. Olha só. Esqueci de tirar. Tirei o tropeiro. Esqueci de tirar a carne. Desligar o forno. Ó. Arroz. Tropeiro que sobrou de ontem. Maionese. Eu acrescitei mais um pouquinho de maionese. Fiz uma salada aqui, ó. Coloquei tomate, olha. E é esse nosso jantar. A carne lá fora tá pronta já. Ô, gente. Passou-se o dia que já... Que horas são, Ali? Um, sete e como foi? Faltou cinco, dois, dois, dois. É, eu tô tirando até aqui a unha da Vitória que eu fiz. Como passou muito do tempo... Nem passou, né, filha? Duas semanas? Quinze dias? Ah, enfim. Aí eu tirei a unha dela aqui. Treze dias? Aí eu tô tirando tudo aqui. A fibra? E a da Ali? Mostra aí, Ali. Peraí, gente. Traz aqui a Ali na... Peraí, gente. Deixa eu colocar assim. Peraí. Olha lá. Olha a unha da Ali que eu fiz agora. Dá uma mexidinha nos dedos. Maravilhosa. Aí fiz a unha dela. Tem o meu Instagram lá de unha. Quem quiser ver... Que tem o antes e o depois. Aí agora eu tô... O quê? Ixi, deu alergia. Olha. Alergia. Do pó do... Por isso que eu não quero fazer mais em você, filha. Eu vou tirar e daí ela só faz em gel. Só pinta, né? É mais fácil, não é? Já tem a unha boa. Faz maltação em gel pra ela. É, filha. Não precisa... Alongamento. De alongamento. Gente, todo mundo já foi embora. Tô aqui agora fazendo um bolinho pra amanhã as minhas vão pra escola. O Brian tá aqui. E a Vitória tá assistindo o jogo da Super Bowl. Ela tá ali assistindo o jogo. Já tá na hora dela dormir, né? Mas ela tá ali assistindo o jogo. E já terminei aqui de lavar a louça. Coloquei a louça pra lavar na máquina. A máquina arrumou. Não fez nada, gente. Ela arrumou. Aí, acho que ela vai dar problema. É... Tô fazendo um bolo aqui, ó. Tô fazendo essa misturinha aqui, ó. Esse bolo aqui, ele é branco. Que foi? Não vai. Aí, eu... É bem simples. Você só coloca três ovos, meio copo de óleo e um de água. E aí, pra não ficar um bolo sem graça, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar granulado de chocolate, ó. Ah, e aí, gente, coloquei uma colher de vanila também. Não vou mexer muito. Uma monsaia ruim. Pra poder... Não... Começar a misturar o granulado e manchar o bolo, sabe? Só pra ficar bonito depois. Ó, só assim já tá bom. E aí, eu vou usar aqui, ó. Eu usei essa... Essa essência aqui de vanilha. Essência que fala de Nalgam Gourmet Baking Vanilla. Com pura... Com extrato de vanila, ó. E aí, pra untar a forma, eu vou usar essa aqui, ó. Eu vou usar essa forma aqui. Ela tá manchada, tá, gente? Mas não, tá suja. É um spray que ele já é com farinha, ó. Não precisa colocar farinha. Deixa eu untar com as duas mãos aqui, peraí. É... Já você... Ó, prontinho. Já tá untado. E agora eu vou colocar o bolo aqui dentro. E aí, 35 minutinhos, já está pronto. O bolo... Olha aqui, gente. O bolo ficou pronto, mas ele quebrou. Aqui, ó. E a gente já comeu essa parte aqui. Mas ficou bem gostoso e bonito, olha. Formigueiro. Vou guardar ele pra amanhã, pra se não levar pra escola. Sentei aqui, gente. Na verdade, deitei, né? Curtiu no meu sofá novo. O Breno tá me achando que é brinquedo, olha. Tô assistindo uma série. Chama O Turista. Olha o nome. Chama de... É O Turista. Tô aqui. Daqui a pouco eu subo e já é quase 11 horas. Amanhã é segunda, né? Mandei. Vamos lá. Eita. Vou assistir aqui, gente. Deixa eu ver minha série. Oi, gente. Bom dia. Dia seguinte. Vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Ontem eu mostrei um pouquinho do nosso dia, do meu domingo. Não mostrei muita coisa pra vocês, porque... Fiquei fazendo a unha da alha. Fiz a manutenção da unha da alha de 15 dias. Esqueci de mostrar. Passou despercebido. Conversa vai, conversa vem. Acabei não mostrando. Tirei o foto do antes e depois. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem do antes e o depois, como que ficou. Ficou bem legal. Adorei o resultado. Ontem eu comentei com vocês sobre a minha máquina de lavar louça, né? Ela simplesmente parou de funcionar e voltou do nada. Assim, tipo, voltou a funcionar, gente. A gente não fez nada e ela voltou a funcionar. Graças a Deus. Porque eu gostava. A gente se adapta com coisa fácil, muito rápido, né? E quando pensa, cogita em ficar sem aquilo que você já está acostumado, acostumada, né? Aí você fica, tipo, como assim? Quebrou? Meu Deus! E daí eu, pelo menos, a hora que eu vi que minha máquina não estava funcionando, eu falei, ai, não acredito. Fiquei muito triste. Porque ela, assim, ela faz parte da, tipo assim, da ajuda que eu tenho dentro de casa. Ela é uma mão na roda pra mim. Enfim, graças a Deus, melhorou. Não faço nem ideia como que seria um conserto de uma máquina. Eu sei que não é barata. Eu acho que está custando em torno de uns 600 dólares uma máquina daquela aí. E agora eu não sei o conserto, né? O bom é que aqui eu tenho seguro da casa, né? Tipo, se quebrar geladeira, fogão, elétrica, essas coisas. Tem seguro pra tudo na casa, sabe? Então, eu já até tinha mandado... Eu até mandei um e-mail pro seguro. E depois eles me responderem, né? Senão eu ia ter que ligar, né? Eu falo que está tudo certo. Enfim, explica a situação. Mas é isso. Resumidamente, meu dia foi esse que vocês viram aí. Espero que vocês tenham gostado. Quero contar uma novidade pra vocês. Graças a Deus, Deus colocou uma pessoa na minha vida. Essa pessoa se chama Brenda. E ela me abençoou com edições de vídeo. Então, agora eu não tenho desculpa pra gravar pra vocês, né? Porque eu tenho uma pessoa que edita pra mim, né? Então, bora lá sacudir, né? E começar a gravar. E hoje eu acordei, tipo assim, péssima, gente. Acho que eu tô resfriada. E aí, o resfriado, ele derruba, gente. Deixa com o corpo ruim, nariz tupido, congestionado. Aquela lasqueira toda, né? Mas, como eu falei, eu vou confundir o inimigo. Ele não vai me derrubar, não. Não vai ser uma gripe que vai me derrubar. Porque eu tenho um monte de coisa pra me fazer hoje, assim. Um monte de coisa, entre aspas, né? Tipo, tem que resolver umas coisinhas de mercado. Quero tentar fazer essa semana um cardápio pra semana. De janta. E pra ter mais algumas coisinhas, assim, elaboradas. Ter ideias, assim, do que fazer. E não ficar quebrando a cabeça, né? Então, eu vou ver se eu... Agora eu vou gravar um outro vídeo. Pra mostrar isso pra vocês. Como que eu vou fazer. E, bom, e é isso. Quero dizer também pra vocês. Que gostaria de ideias de conteúdo. Não significa que, tipo, irei agregar todos os tipos de conteúdo aqui. Porque a única coisa que eu quero deixar, assim, mais claro aqui pra vocês. É que o tipo de conteúdo eu quero, assim... Envolvendo as crianças aqui na minha casa, sabe? Tipo, assim... Sei lá, enfim. Dei ideia, gente. Pensa aí na cabeça de vocês. É que eu não quero gravar conteúdos relacionados a... A vinda das pessoas do Brasil para cá. Por quê? Eu já cuidei... Eu já falei muito sobre esse assunto. E eu tive muitos problemas referentes a isso, sabe? Tipo, em questão de certas dúvidas, né? Que as pessoas têm. Ou que eu gravo certos tipos de vídeo. Então, assim... Eu vou dar um exemplo. Acabou de vir na minha cabeça. Ai, grava vídeo de quanto que tá os aluguéis. Aí, nos Estados Unidos. Então, assim... Não é uma coisa, assim, que tá muito... Que eu não gostaria de muito de me relacionar. Se bem que agora eu também já pensei, tipo assim... Que eu posso mostrar na internet como que funciona. Mas aí, já entra outros assuntos, sabe? Envolvendo sobre as minhas opiniões. E aí, eu acho que daí vai estender muito o assunto, sabe? Então, eu quero algo... Coisas diferentes, sabe? Rotina do meu dia a dia. Que eu moro nos Estados Unidos, ok. Mas que não seja algo relacionado, tipo... A vinda das pessoas pra cá, sabe? Como que fazer. Sobre trabalho. Essas coisas, sabe? Eu não gostaria muito de me envolver nesse assunto. Se é que vocês me entendem, sabe? Não me entendam mal. Porque eu já tive tanto problema, sabe? Com pessoas referentes a isso. Que eu não gostaria de ter esse tipo de problema. Aqui nas redes sociais. Porque eu já acabei até excluindo o meu Instagram. Que eu tinha, né? Porque agora eu tenho um segundo Instagram. Por conta disso. Eu meio que me isolei das redes sociais por conta disso. Por conta de... Pessoas... Desses assuntos, assim, sabe? Eu acho que eu não tô sabendo. Talvez me expressar bem. Mas, enfim. É sobre isso. O que vocês tiverem de ideia e quiserem colocar aí. Vocês colocam. E aí, o que eu achar que vai ser legal gravar pra vocês. Eu vou estar gravando. Tá bom? Então, é isso. Uma ótima semana pra vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a semana nossa. Que seja uma semana próspera. Uma semana abençoada. Que Jesus nos livre de tudo quanto é mal. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Um beijo pra vocês. Até mais, gente. Tchau.